E aí galera, esse aqui é o rack Long Life que acabamos de instalar no novo Corsa hatch Esse rack aqui tem disponível na cor preta ou anodizado, igual está aqui no vídeo Esse rack tem a opção de fixar ele entre portas, que seria nesse vão de porta, ou fixar ele no trilho Só que se for fixar no trilho, tem que abrir um recorte aqui para o pezinho, seria outro modelo de pé Que iria pegar aqui dentro, desse trilho aqui Como o cliente não quis fazer nenhuma alteração no carro, aí nós fixamos ele nessa parte aqui Show de bola Esse rack tem um desenho aerodinâmico, desenho esportivo Fica bem rente na linha do carro Fácil de instalar, não tem muito segredo, não precisa ser profissional nem perito para instalar Porque ele é simplesmente chegar aqui e girar o parafuso e fazer o aperto Então não tem muito segredo, é bem simples mesmo de instalar Esse rack ele suporta até 65 kg Ideal para você carregar sua prancha de surf Seu transbike, seu caiaque ou fazer como ele aqui que vai colocar um baú de teto Ele ainda vai instalar o baú aqui no carro Então não tem muito segredo Bem simples de instalar, tudo que fica em contato com o carro é emborrachado Então não vai detonar a pintura, nem agredir a lataria do carro É isso aí Muito simples de instalar Então qualquer dúvida é só falar com a nossa equipe aqui da Autoaba Acessórios Nossa loja fica aqui no centro de São Paulo Na avenida Duque de Caxias, número 388 Pertinho da Santa Efigênia Maiores informações é só falar aqui com a nossa equipe aqui da Autoaba Acessórios O baú vai ser outro vídeo Até o próximo